Volto pra casa e penso se será que eu vou te reencontrar E se for, será que eu vou fazer? Te amar ao amanhecer Te amar e me esquecer Ela, 9 inch bridge 9, sorry, 9 arch bridge 10, sorry, 10 inch 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 bridge Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal